Você assim como eu foi em todas as lojas tentando encontrar nitrato de potássio e só encontrou nitrato de sódio. Sem problema, porque hoje nesse vídeo você vai aprender a transformar um no outro. As propriedades do nitrato de sódio e de potássio são quase iguais, mas para algumas utilidades o de potássio é melhor, como eu já expliquei no meu vídeo da pólvora em que eu usei nitrato de potássio. Para fazer, obviamente, vou usar o nitrato de sódio e alguma coisa que forneça potássio para a gente fazer essa troca, que eu vou usar cloreto de potássio, que eu já ensinei a separar ele do sal light para você assistir. É só você clicar de novo aqui no card. Vou começar medindo 30 gramas de cloreto de potássio. E vou transferir ele para um frasco mais grande, que é onde a gente vai fazer a reação. E agora 34.20 gramas de nitrato de sódio. Colocar ele no frasco reator. Pronto? Aconteceu alguma coisa? Não. Claro que não. A gente precisa colocar água aqui. Mas como eu já estou fazendo a reação e já pensando no processo de separação por recristalização, a gente vai ter que usar água quente. Então aqui eu tenho um copo e eu vou usar esse troço aqui para esquentar a água que os gaúchos chamam de rabo quente. O que? Quando ferver, já está bom. Essa água aqui o ideal é que ela seja destilada. Eu não tenho, eu estou usando filtrada. Vou medir agora 74.55 gramas. Dá para usar em ml, mas a minha medida de massa é mais precisa, que é a minha que eu tenho de volume. Essa aqui é uma medida que eu usei com base teórica, mas eu sei que na prática a gente vai ter que acabar usando mais. Mas é um bom começo. A gente só vai adicionar essa água aqui aos sais e vamos dissolver eles. Não dissolveu só com essa quantidade. Eu vou botar mais um pouquinho. E por incrível que pareça, além de a gente dissolver, a gente já está fazendo a reação aqui. Sim, é só isso. Não tem graça nenhuma. Nossa, que bosta. A gente vai agitar ele por alguns minutos. Feita a adição de água, se sobrar cristalzinhos, temos que aquecer novamente. Para fazer isso, eu vou usar o micro-ondas, porque é muito mais fácil. Porque aqui a gente vai fazer um processo de recristalização. O nitrato de potássio já está pronto, só tem que cristalizar ele. E esse é um processo lento. Então, enquanto isso acontece, vamos entender o que aconteceu aqui. Para a gente entender essa reação, eu vou usar o quadro. Mas não é por isso que você vai sair do vídeo, hein? A gente tem que aprender o que nós estamos fazendo. Você entendeu, velho? Primeiro, os reagentes que eu utilizei foi o cloreto de potássio, que é representado pela fórmula KCl. Reagi com o nitrato de sódio, NaNO3. Isso aqui formou o nitrato de potássio, que é o que a gente quer, que é o KNO3. E também formou o cloreto de sódio, que é NaCl. Vocês perceberam que eu coloquei esse AQ subscrito aqui entre parênteses em cada lado de reagente e produto? Sim! Isso a gente chama de estádio de agregação, que é como essas espécies estão agregadas nesse sistema. Tudo isso quer dizer como que o nitrato de sódio e o cloreto de potássio estão dentro desse frasco. E AQ significa aquoso. Eles estão misturados com água. E quando esses dois sais aqui estão misturados com água, acontece uma coisa bem interessante. O KCl vai se dividir no que a gente chama em K⁺ mais Cl⁻, em íons. Esse processo é chamado de dissociação. Quando a gente coloca na água, eles conseguem se separar, eles se dissociam, eles ficam livres. E o mesmo vai acontecer com o NaO3, se tornando o sódio mais e NaO3 menos. Esse Na3 menos aqui é o íon nitrato. Aí que vem o nome nitrato de sódio. Ah, agora eu entendi! Agora a gente tem quatro espécies iônicas soltas na água. O que vai acontecer aqui? Uma troca. Em vez de eles voltarem a ser o que eles eram, eles vão se trocar esses íons. Aqui a gente vai ter o nitrato de potássio. E aqui o cloreto de sódio. Essa troca é o nome da reação. Reação de dupla troca. No final, a gente vai ter de novo uma solução aquosa de nitrato de potássio com cloreto de sódio. Essa aqui foi a reação. Mas eles estão aqui. E daí o que a gente faz agora? Eu sei lá, porra! Antes de vocês entenderem o processo que nós estamos fazendo, eu peço que você deixe um gostei nesse vídeo aqui. É muito importante para mostrar que está curtindo esse conteúdo. E claro, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e tornar-se um aprendiz. Se inscreve aí. A reação é essa. Mas a gente vai ter que recristalizar, tirar o nitrato de potássio dessa solução. Por isso que eu usei água quente lá no começo. Primeiro, foi só para dissolver os dois sais. Tanto o cloreto de potássio, tanto o nitrato de sódio. Feito isso, a gente agita por uns 2, 3 minutinhos. Que é o tempo para esses átomos se reencontrarem, se reajustarem. E para separar, a gente vai ter que fazer recristalização. Que esse é um processo lento e longo. Por quê? Colocado água quente, está a temperatura próxima de 100 graus. A gente consegue dissolver muito sal a 100 graus. Quando a gente for baixando a temperatura, não consegue dissolver mais. O que esse sal vai acontecer? Ele vai precipitar, ele vai cristalizar. Ele vai sair de solução e vai voltar a ser sólido. Então a gente vai deixar esfriar até a temperatura ambiente. Isso vai demorar algumas horas. Depois que fica a temperatura ambiente, vai para a geladeira. O mais próximo de 0 graus. Para a gente baixar bem a temperatura. E dos 3 sais que a gente tem aqui. Sim, 3 sais. A gente tem nitrato de potássio, cloreto de sódio. E um pouco de cloreto de potássio. Ou um pouco de nitrato de sódio. Porque a gente fez a medida das massas. Elas não são exatamente precisas. Um dos dois sempre vai sobrar. Além de outras impurezas. Então esse processo de cristalização, ele vai conseguir dar um resultado mais puro de nitrato de potássio. Que vai ser o primeiro sal a cristalizar aqui. O cloreto de sódio vai permanecer em solução. Porque ele aguenta temperaturas bem baixas antes de cristalizar. Já o nitrato de potássio, não. Assim a gente consegue os cristais e vamos separar eles. Mas antes de eu mostrar isso aí para vocês. Vocês perceberam que eu usei o tablet para desenhar, né? É claro. Eu também uso ele para ler. Então eu tenho uma recomendação para você de um livro. 50 Ideias de Química. Que ele abrange várias áreas da Química. Inclusive essas partes de íons, ligações, átomos, elementos. Que eu falei nesse vídeo. Uma ótima leitura. O link para você comprar o livro está aqui na descrição. Faça sua compra e colabore com o canal. Segundo dia. Certo, deixei mais ou menos um dia dentro da geladeira. E está aqui o resultado. E sem querer me agabar, esses aqui ficaram lindos. Cristais grandes. Que eu estou achando que eu consigo separar eles até sem usar um filtro. Porque o método de separação agora é bem fácil. É só a gente tirar essa água e usar um filtro para colocar os cristais em cima e deixar ele secando. Se de qualquer forma eu consigo separar eles. Se for preciso um nitrato de potássio um pouco mais puro, é ideal fazer uma lavagem usando o etanol gelado. Dá para colocar o etanol no freezer. Ele não congela. Fica bem geladinho. Consegue fazer uma lavagem dos cristais. Que assim aumenta a pureza porque ele vai tirar aquele cloreto de sódio que ficou por ali. E também outra coisa que talvez seja necessária é secar esses cristais usando um forno. Eu acho que não precisa deixar ele no ambiente, ele seca tranquilo. Talvez colocar no sol ajude bastante. Mas se não der certo, você pode colocar os cristais em um prato. Colocar em um forno a 105 graus por mais ou menos uma hora. Só não coloca mais do que isso porque ele pode se decompor, né? Esse troço aqui é usado para fazer explosivo. E falando em explosivo, você quer ver uma prova de que o que a gente conseguiu aqui realmente é nitrato de potássio? Clica nessa tela final aqui e aprende tudo sobre pólvora caseira. Te vejo lá!